Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast, o We Believe, que ajuda a sua empresa a ficar mais lucrativa. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Opa, eu sou o Flávio Augusto, sou líder de conteúdo da We Believe. E a gente tem uma convidada super especial, uma pessoa muito amiga, já não só uma cliente, mas uma amiga muito querida, que é a... Carol Olá, Martinelli. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui, Conrado. Prazer, meu, imagina. Prazer todo mundo. Sou CEO da Carol Coxinhas, do grupo Carol Coxinhas. Hoje a gente fala que o nosso negócio tem duas vertentes, que é o franchising e a indústria. São dois negócios que se complementam para a gente atender o franqueado na ponta. E eu também ajudo outros empresários que querem sair do zero, expandir seus negócios através de franquia ou fazer com que o seu negócio cresça. Legal. Então, quer dizer, você tem a indústria, então você fabrica e você tem a franqueadora e as franquias que vendem aquilo que a indústria fabrica. Então você tem um modelo fechado aqui, né? Sim, é um modelo... De ponta a ponta. Exatamente, fechado de ponta a ponta. E a gente entende que uma franqueadora, pra ser saudável, ela tem que ter uma fonte de receita também. Então a indústria nossa veio pra casar isso. Então a gente amarra, né, o produto aos nossos franqueados ali. E a gente assim consegue fazer com que o padrão e o processo seja garantido, porque a gente consegue amarrar todas as pontas. Entendi. Quanto tempo você tá nesse mundo de indústria, franquia? Explica um pouquinho pra mim. Comecei a empreender em 2010 com uma lanchonete, fazia lanche lá na minha cidade. Ali fiquei cinco anos. A Carol Coxinhas nasceu em 2015. Então a gente tá desde 2015. E a Carol Coxinhas nasceu com o intuito de ser franquia. Ali a gente já iniciou a franquia e a indústria em paralelo. Tá bom. Quer dizer, 2010 a gente tá falando de 13 anos no mercado de alimentação. E 2015 a gente tá falando de oito anos só no mercado de franquia e indústria. Sim. Então é muita água que já rolou por baixo dessa ponte aí. Muita coisa. Muito perrengue ali. A gente validando muitas coisas que o mercado ele é bolátil, né? A gente passa por muita coisa. Mas graças a Deus ali sempre em crescimento, Conrado. Sempre em expansão. Muito bom. E a gente tem muito empresário que escuta aqui o nosso podcast, né? E obviamente que tem alguns empresários que já são franqueados e alguns que pretendem abrir uma franquia. Porque eu sempre falo, empresário, uma vez que você tem o teu negócio já rodando bem, dando dinheiro. Cara, você tem que diversificar. Você não vai perder o foco, mas você vai diversificar. E até pra você ter outras fontes de receita. E por que que franquia é uma boa forma do empresário diversificar ou do empresário começar um negócio? Eu falo que franquia, nada é garantia de sucesso. Porque muitas pessoas linkam franquia, ah, não preciso trabalhar, não vou fazer minha parte porque a franquia roda sozinha. Já vai chegar tudo pronto, né? Isso nunca existiu, né? Vai existir. Mas a franquia é um modelo validado de negócio. Alguém já foi lá, alguém validou, alguém mapeou todos os processos, alguém já fez a gestão financeira, tá com tudo pronto pra te oferecer. Óbvio que a tua parte vai ter que ser feita. Mas a franqueadora, eu costumo falar que lá conosco, na Carol Coxinhas, a gente pega na sua mão e faz junto com você. Hoje, pra você abrir um negócio sozinho sem saber nada, você vai ter que saber financeiro, marketing, você vai ter que fazer tudo. Ali não. Ali você vai replicar o que já tem pessoas pensando pra você. Na franquia, a gente, a franqueadora pensa no futuro para o franqueado executar o presente. Então, você executar tudo aquilo que a gente tá correndo atrás, que já foi validado e coisas que a gente vê de tendência do mercado, a taxa de sucesso é infinitamente maior. Legal, muito bom. Interessante essa frase, né? Pensa no futuro para que ele execute o presente. Exatamente. A gente sempre tem que dar um passo à frente, né? Quando a pandemia veio, um bom exemplo disso, a gente já tava ali nadando no Oceano Azul, que era o delivery desde 2018. Era o Oceano Azul. Então, quando veio a pandemia, nós estávamos muito preparados. Tão preparados que enquanto as pessoas estavam colocando seus produtos ali, aprendendo a trabalhar, nós estávamos colocando novas marcas, inserindo novas marcas pra ser outros canais de venda para o franqueado. Duas coisas que eu queria perguntar. Primeiro, como assim novas marcas? Porque todo mundo conhece a Carol Coxinhas. Sim. E Carol Coxinhas não é só coxinha. Não. A gente tem um mix de produto muito grande. São mais de 90 produtos dentro da Carol Coxinhas. Então, a gente tem açaí, a gente tem churros, a gente tem sorvete, a gente tem uma gama de produtos que se conversam ali. Mas o que a gente entendeu? Na pandemia, o fluxo na rua, que é o forte nosso, acabou. As pessoas não estavam na rua mais. Cessou aquele canal de venda. E aí, a gente ficou com muita ociosidade nas lojas. Gente ociosa, gente parada, prejuízo. É o famoso passante, né? Exatamente. O público passante ali, a compra por impulso. E a gente não tinha mais isso. Então, a gente precisava trazer novas fontes de receita para o franqueado. Como? A gente pensou. Utilizando a mesma estrutura, a mesma mão de obra, os mesmos equipamentos. Mas, o cliente que quer comer um salgado, não é o mesmo que vai procurar açaí. Você não vai procurar açaí onde tem salgado. Então, o que a gente fez? Vamos abrir o açaí, porque eu consigo fazer rápido, consigo utilizar a mesma mão de obra. Eu já tenho os insumos ali, porque eu trabalho com o shoes gourmet. E uma marca de frango no balde, que a gente viu que era uma tendência de mercado, onde eu usaria os meus equipamentos. E é uma coisa que tem um grau de dificuldade de preparo, muito pouco, se a franqueadora já vier com metade pronto. Ali, só para o franqueado fritar e vender também. Então, a gente uniu coisas que se pareciam, mas que o cliente, ele iria procurar em locais diferentes, para que ele pudesse consumir. Então, hoje a Carol Coxinhas é um grupo. Marca principal? Carol Coxinhas. Com um mix diferenciado, que não é só coxinha. Mas, dentro desse grupo, o franqueado que compra uma loja hoje, com um rato, ele está levando um modelo de negócio físico, mas também funcionando como dark kitchen. Se você for... Isso, entendi. Explica o que é uma dark kitchen. Dark, só para quem está ouvindo a gente, dark, escuro, kitchen, cozinha. Uma cozinha invisível, uma cozinha escura. A dark kitchen, ela funciona como uma cozinha fantasma, como você mesmo falou. Uma cozinha fantasma. Isso. E ali, você pode ter várias marcas funcionando dentro de uma cozinha só. Por quê? Para o cliente final que a gente atende delivery, são vários polos que podem estar acontecendo na mesma cozinha. E a gente pegou esse conceito, que a gente viu que estava rolando. Isso aumenta muito a receita. Muito, muito. Quer dizer, gente, isso é genial. O que que é? Eu estou lá no iFood, e eu posso pedir um salgado da Carol Coxinha, mas eu falo, ah, não estou afim de comer salgado. Eu acho que eu vou pedir um açaí. Ah, então a marca de açaí lá, açaí XYZ. Aí, quando eu peço, aquele açaí está saindo exatamente da Carol Coxinha. É como se eu estivesse comprando salgado. Exatamente. Exatamente. Da mesma mão de obra, do mesmo custo de aluguel. Genial isso. Como se apertar, foi o interruptor. É genial, porque eu consigo aumentar muito a produtividade, aumento muito a receita, e com marcas diferentes eu consigo ocupar mais mercado. Exatamente. O meu franqueado, meu franqueado, ele saiu de X para 3X. Nossa. Então, foi sensacional. Chorra, como assim? Sensacional. Triplicou o resultado dele. Triplicou o resultado. Foi muito positivo. Foi um momento que, eu costumo falar que a pandemia, ela me derrubou por alguns dias, porque eu não sabia o que fazer naquele momento. Mas eu falo que o empreendedor, o empresário, aquele que já tem o negócio estruturado, e quando você tem tempo, né, Conrado, diz, você não está totalmente imerso na operação, porque quem está na operação, não consegue fazer o seu negócio crescer. Isso aí. Então, se você tem tempo para você pensar em soluções, você vai achar soluções. E a nossa solução foi essa, e foi muito positivo, porque pós pandemia, nós crescemos 185%. Nossa. Foi muita coisa. Vocês quase triplicaram de tamanho. Muita coisa. Tanto franqueadora, como indústria, como franqueado. Então, a gente fechou as pontas, foi uma ideia muito positiva, que fecharam as pontas, e a gente conseguiu fazer do limão uma limonada. Claro que a pandemia trouxe inúmeras dores, né? Mas para o negócio, a gente conseguiu ali reverter a situação e fazer a marca crescer. E o franqueado entender que você está numa marca forte, sólida, que a gente sempre vai estar procurando melhorar para você atingir o seu resultado ali, que a gente espera que você tenha. O que eu vejo aqui, Conrado, aquele princípio que você fala muito sobre o empreendedor, né? O empresário, ele não tem um negócio de comida, por exemplo. Ele tem um negócio de vendas. De venda de comida. Exatamente. Porque a partir do momento que ele entende esse princípio, ele consegue levar isso para outras coisas. Eu posso, não preciso só vender isso, né? Eu posso vender outras. Na época da pandemia, você mesmo ensinou muito nas suas lives sobre vender, por exemplo, o que as pessoas estavam procurando naquele momento. Isso aí. Muita gente que passou a vender, por exemplo, álcool, álcool em gel, né? Eu me lembro de uma cliente que ela tinha uma loja de moda feminina e acabou, né? Não tinha mais... Ela loja, loja física. Sim. E aí, numa live, eu falei, faz o que as pessoas estão buscando. Por exemplo, elas estão buscando álcool e máscara. Máscara. Ela já tinha tecido, ela tinha tudo. Ela começou a fazer máscara. Ela vendeu, tipo, 8 mil máscaras. Tipo, salvou ela na pandemia. Uma coisa assim. E é exatamente isso. Se a pessoa está buscando açaí e você tem o recurso para produzir açaí, é só você criar uma estratégia que você vai criar uma outra marca para a pessoa comprar açaí naquela marca, mas está saindo de uma cozinha que está lá montada já. Genial, Carol. Genial. Gostei muito disso. Gostei muito. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente vai pensar em franquia, a gente sempre pensa num modelo replicável. Um modelo que já deu certo, que já funciona. E, de fato, isso é uma grande vantagem. Mas o que eu vejo também é que essa questão do franqueado, que ele compra uma franquia achando que ele não vai trabalhar, que ele não vai fazer nada. Que se não é franqueadora, vai cuidar de tudo para ele. O que a gente sabe que não é verdade. Então, quais são os desafios de uma pessoa que vai abrir uma franquia para que dê certo, de fato? E como você está muito no meio, não só de franquia, mas também de indústria, e conversa com muita gente também que é franqueada, e ajuda muita gente que é franqueada, do que vai abrir franquia, você deve ter esse mapa. Quais são os três ou quatro principais pontos que uma pessoa que quer abrir uma franquia, ela tem que pensar, ou alguém que já tem uma franquia tem que prestar muito mais atenção? Acho que o primeiro é o alinhamento de expectativa entre franqueadora e o possível franqueado. Porque, vou dar o exemplo do meu negócio, será que você quer mesmo trabalhar no ramo de alimentação? Porque, enquanto todo mundo está descansando, você vai estar trabalhando. Horário de pico é à noite, as pessoas comem à noite, a gente fala que o horário de pico de delivery é das sete às nove da noite. Se você fechar a loja mais cedo, se você não quiser trabalhar, você vai ter uma rentabilidade muito baixa, não é interessante nem para mim nem para você. Então, essas coisas precisam ser bem alinhadas. É isso que você quer? É ramo de alimentação? É ramo de estética? É saúde? O que você se identifica? Segundo. Não olhar só o número, né? De jeito nenhum. Ah, a rentabilidade é X, né? Não, entender a dinâmica do negócio. Até porque para ter aquela rentabilidade, você precisa trabalhar o que foi proposto ali pela franqueadora. Perfeito. Então, se não foi proposto ali, a gente alinha. Você já sabe. Ah, eu não quero abrir os domingos. Ok, sua receita vai ser X, tua conta não vai fechar. Então, primeiro ponto é alinhamento. Alinhamento. Segundo ponto, estudar mesmo se aquele negócio, naquela cidade, na região que você quer colocar, vai dar certo. Vou te dar um exemplo. Meu negócio de alimentação, eu tenho um ticket, meu é baixo, mas eu não vou ficar brigando com quem vende salgado de um real. Então, eu não vou colocar do lado do cara se o público for o público de. Eu não vou brigar ali, porque eu trabalho com diferenciação. Meu produto não é um premium, mas eu não estou ali na base da pirâmide, não. Então, o local ideal, aonde você vai colocar, ponto, é extremamente importante para a gente avaliar essas questões. E também entender se você tem as habilidades disponíveis para aquela função. Você vai ter que entender de muitas outras coisas, você vai ter que estar disposto a outras coisas. Ah, eu não sei nada de gestão financeira. Ok, a franqueadora vai te dar todo suporte, mas se você não preencher uma planilha, se você não desenvolver essa habilidade, a gente não vai conseguir olhar os números. Entender que, se você não for uma pessoa que respeita processo e padrão, franquia não vai dar certo para você. Uma pessoa que respeita processo e padrão. Exato. Quer dizer, a pessoa que não é treinável, a pessoa que quer fazer do jeito dela, a pessoa que acha que ela está certa, não funciona. Aí ela tem que abrir o negócio próprio. Então abra o seu negócio próprio, que vai ser melhor para você. Você vai poder colocar todas as suas habilidades lá dentro da franquia, você vai ter que seguir regras. E de fato faz todo sentido, porque se a franquia já vem com tudo formatado, não faz sentido você não querer seguir. Se é um modelo replicável, você tem que replicar. o que já está validado ali. É isso aí. E a Carrocoxinhas hoje é a maior? De mini salgados, é. De mini salgados. Sim, sim. Nós somos a maior do país hoje. A maior do país de mini salgados. Sim. E mini salgados, a pessoa compra para festa, para reunião em casa. O Conrado é desde uma compra ali, estou com fome, quero comer um copinho com 13 unidades de mini coxinhas, até uma festa para 5 mil pessoas. Hoje a gente consegue atender, porque o estoque dentro de uma loja é muito grande. Então ali a gente consegue atender festa, evento, a gente consegue atender aniversários de última hora. Entendi. Canais de venda, os nossos canais de vendas é múltiplo. A gente fala, eu tenho um programa lá que se chama Escada de Oportunidades, a gente fez para o franqueado. Então, ai, minha venda está baixa. Ok, vamos pegar a escada de oportunidade aqui, vamos ver tudo o que você fez dentro dessa escada. Venda de balcão, venda delivery, você vai fazer visitas, vendas externas, você vai colocar o teu produto em supermercado, você vai fazer parceria com a empresa, tem N oportunidades. Então, são todas mapeadas, porque se você não tiver, se você tiver disposto a fazer aquilo ali acontecer, vai acontecer. O resultado vai chegar. Vai chegar. De um jeito ou de outro. Exatamente. Cada um vai se destacar num ponto, mas ele vai conseguir cobrir tudo. Isso que eu estou pensando é, quer dizer, para mim, quando eu imaginava a Carol Coxinhos, de fato era o passante pegar, comprar três coxinhas, um refri, e beleza. Só que não, tem um mercado de eventos gigante. É enorme, é muito grande. Evento empresarial, casamento. É muita coisa. A gente fez um evento, foi numa franquia do Espírito Santo, que o que ela vendeu em três dias foi superior à venda dela do mês. ela entrou numa feira, e era uma feira agrícola, que lá é forte, muita gente. Então, você consegue, você consegue abranger muitos públicos, entendeu? Só que eu falo, você tem que estar disposto, você tem que estar disposto, você tem que ter processo, tem que ser organizado, porque a tua loja está acontecendo, você está fora com uma equipe externa. Então, costumo falar que o faturamento do franqueado está muito linkado ao comportamento e ao desenvolvimento que ele teve ao longo dos anos. no negócio também. Exatamente. Não tem como. totalmente igual. Está ali, a receita está lá. Vamos subir os níveis? A gente tem grupos de faturamento lá, dentro do nosso ecossistema. Então, o nosso lema é, você está no Evolution, que é o primeiro grupo, tua obrigação é ir para o Master. O que você não está fazendo para você ir para o Master? O máximo é o Império. O Império é franqueados que faturam mais de 100 mil. Que lógica que tem eu faturar 40 e você faturar 100. Dentro da mesma rede. o replicável, o mesmo produto. Não faz sentido. Então, a gente tem ali a receita do bolo. A gente tem a receita do bolo. Mas cada um vai preparar ele de uma forma, né? E a gente, como franqueadora, a nossa obrigação é eu vou ter que minimamente garantir que você esteja fazendo certo. E a gente ali com suporte, a gente é bem chato. Eu já falo para o franqueado quando ele entra. Olha, a gente vai pegar um pouquinho no seu pé, mas é para o seu bem. Porque a gente ali é incisivo mesmo. Porque a franqueadora tem essa obrigação também de fazer o negócio do franqueado performar. Porque é o seu nome que está na porta. Isso aí. E no seu caso é literalmente o seu nome. Conrado, a responsabilidade é maior, tá? Quando é assim. Pesa mais. Isso aí. Pesa muito mais. E uma outra coisa, quer dizer, você sendo uma mentora, uma pessoa que ajuda outros franqueados, outras franquias e franqueadores, você tem treinado isso todo santo dia com as suas próprias franquias. Conhecendo o perfil que funciona de um franqueado. Aliás, uma coisa, por exemplo, digamos que eu vá abrir, digamos que eu tenha uma franquia. Eu sou um franqueador e eu tenho uma franquia. E eu não sei ainda direito qual é o perfil do meu franqueado que daria certo. Você já passou nesses oito anos, eu tenho certeza de todo quanto é tipo de perfil, você sabe exatamente qual é o perfil que dá certo e qual é o perfil que não dá certo. Exatamente. Qual é o perfil de franqueado, para quem é franqueador aqui deve estar com essa pergunta, que dá certo. Se ele for aceitar alguém, ele vai entrevistar e ele vai descobrir se a pessoa tem o que. O semelhante ao que você era quando você começou. Tá bom. É o perfil que mais dá certo. Olha, se eu for pensar em mim, eu era um animal quando eu comecei. Vamos lá, vamos lá. Não sei se eu quero, eu quero dar aqui. Então eu vou ser mais específica. No meu caso, eu comecei com meu marido, eu já queria empreender, eu vinha de uma necessidade de crescer, eu precisava ter uma segunda fonte de renda porque as contas não estavam fechando. Então eu queria uma oportunidade de crescer. A franquia veio para isso, eu não sabia, então eu vou, eu vou estar... Você estava fazendo lanche? Eu fazia lanche, no meu caso é um pouquinho diferente porque eu fazia lanche e eu já trouxe o negócio, mas eu vou pegar o meu primeiro franqueado que é muito semelhante a mim. Nosso primeiro franqueado de posse de caudas, inclusive, são os que mais performam até hoje na rede. Eles eram um casal, nós também éramos um casal. Eles estavam vindo de dificuldade financeira, nós também passamos por dificuldade financeira quando começamos, mas eles tinham muita vontade. Hoje eu falo que só vontade não é o suficiente para você começar o negócio. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter um mínimo de capital de giro, porque pode... Ah, comecei do zero, deu certo para mim, mas eu sangrei demais, eu sangrei muito. Você está disposto a sangrar? Se estiver, ok. Se você não tivesse, vai ter que ter o mínimo para você começar. Então, se a gente tiver essas habilidades de eu sei que eu quero, eu tenho um ponto de apoio ali, porque você começa e o meu marido não quer, vai dar problema, viu Conrada? Mas você é casado. Com certeza. Vai dar problema. Então, eu tenho um ponto de apoio, eu sei que eu quero, eu tenho um ponto de apoio e eu vou atrás das habilidades que eu não tenho ainda para fazer o negócio acontecer. Para a gente, o modelo ideal é eu quero, eu tenho vontade, eu entendi o plano de negócio, eu estou ciente que eu vou ter que trabalhar X para pagar isso, vou ter que trabalhar tanto tempo por dia, vou ter que segurar, o que entra não é todo meu, a gente faz um planejamento financeiro franqueado para ele entrar ciente que se entrou 100, 90 e pouco é para pagar a conta. Meio que dizer o seguinte, agora meu amigo, você vai virar empresário agora, deixa eu te falar como que é o jogo. É, eu costumo falar que tem uma diferença entre empreendedor e o empresário, gestor. É gigante a diferença, é isso aí. É gigante. É uma mudança de mentalidade que às vezes demora 10 anos para acontecer. Eu falo que essa virada de chave tem que acontecer, é o que eu estou batendo no momento com os meus franqueados, vocês têm que virar chave, porque vocês têm que dominar os números do negócio de vocês, porque senão vocês não vão conseguir fazer o negócio performar. Ai, mas a mão de obra é escassa, eu sei que está e pós pandemia piorou drasticamente, mas processo, se eu estou numa franquia e eu conseguir replicar, a tua obrigação como franqueada é fazer replicar, porque franquia combina com mais de uma, né gente, ninguém fica rico com uma franquia, mas com mais de uma você consegue ter uma vida mais tranquila, mais estável e fazer o negócio trabalhar para você, para você não ser refém do negócio todo o tempo ali. A gente inverteu os papéis, no começo sim, você tem que trabalhar bastante porque você precisa pagar uma conta ali e a conta precisa fechar, mas depois o negócio tem que trabalhar para você e franquia é essa questão, é isso que pega na franquia. Então vamos lá, a primeira coisa é, a pessoa tem que ter fome, sim, porque ela tem que estar ali, sedento, eu quero fazer, eu vou pagar o preço para fazer acontecer. Legal. Segundo é, tem que ter um acordo familiar, tem que ter, tem que ter um apoio. Os dois tem que estar ali, meu, vamos junto, quando você cair eu te seguro, quando eu cair você me levanta, vamos lá. Terceira coisa é, a pessoa tem que estar ciente, tem que alinhar a expectativa, tem que estar ciente que vai doer e não é por tempo infinito não, mas vai doer por um tempinho ali. Sim, vai ter que passar por essa fase. Ok, e a outra coisa é buscar conhecimento. Todo o tempo, todo o tempo, não é só quando começa, é todo o tempo, se desenvolver a todo o tempo. É aquilo que você fala, o que eu não ganhei ainda é porque eu não sei, se eu não cheguei onde eu quero é porque eu não sei alguma coisa. Isso aí, o dinheiro que eu não ganho é pelo conhecimento que eu não tenho. Exatamente. Eu tenho um acrônimo para a contratação de vendedores e eu vejo que é muito parecido com o perfil do franqueado, que é o PAT, que eu falo, P-A-T-I. P de pobre, precisa de dinheiro, cara, ele tem fome porque precisa de dinheiro, tem filho para alimentar, ele precisa de dinheiro. O A é o ambicioso, ele gosta de dinheiro, ele quer crescer. O T é o treinável, ele tem que ser treinável, ele tem que entender que ele não sabe tudo e que ele tem que aprender para ele executar. E o I é iniciativa. Cara, vai lá e faz, não fica parado. Esse perfil aqui para mim, eu fui PAT, eu só não sou mais o P, mas o restante eu continuo sendo ambicioso, treinável com iniciativa e eu vejo que é o melhor perfil. É o melhor perfil. É a pessoa que realmente performa, é a pessoa que tem fome, que vai para cima. Que está disposta a fazer acontecer, né? É isso aí. E o resultado vem, para quem faz acontecer, o resultado vem. Não adianta. Quanto mais eu faço, mais resultado eu tenho. não tem conta inversa. A conta é essa. Quanto mais eu faço, mais resultado eu tenho. Legal. E uma outra coisa é, eu vou abrir uma franquia. Então, eu quero escolher uma franquia para abrir. Quais são os critérios que eu tenho que ter para eu escolher certo a franquia que eu vou abrir? Ou a franquia que eu vou comprar, né? Qual a franquiadora? Sim. Primeiro é aquela coisa, o ramo é o certo. E o ramo certo quer dizer com aquilo que me realiza, aquilo que eu gosto. se identifica, né? É, eu acho que você gosta de estética. Tem gente, uma vez, Conrado, eu caí na bobeira e eu não sabia que a franquiada abriu uma Carol Coxinhas e ela era totalmente fit, mas assim, no nível extremo. E ela era vegana, cara, ela não comia carne. Como que você vai vender um produto que você não consome, que você não acredita? Foi quatro, cinco meses ali, a gente falou, olha, está na hora de você passar o seu negócio para frente. Vamos vender o seu negócio, porque você não vende aquilo. Você não fala isso? Você não vende aquilo que você não acredita? É isso aí. Não acontece, não acontece. Então, tá, os meus melhores franquiados são aqueles que conheceram a Carol Coxinhas, seja pela internet, porque a gente vende muita franquia, a pessoa nem experimentou o produto. Então, aquele que se encantou pelo contexto todo, pela diferenciação da marca e tudo mais, que se conectaram comigo, acontece muito, e aquele que foi na loja, experimentou o produto e falou, meu Deus, eu quero isso aqui para mim. Os meus melhores franquiados são esses. Então, esse perfil para mim ali, você gostar e você se identificar é o primordial. Então, esse é o primeiro ponto. A pessoa tem que se identificar com a marca. Tem que acreditar, né? Exato. Segundo, maior, maior, melhor conselho que eu posso dar é converse com os franquiados dessa franquiadora. Ah, muito bom isso. Converse com os franquiados da franquiadora, porque eu estou vendendo meu negócio. Quando eu vendo a minha marca, eu falo, eu estou vendendo meu negócio para você, mas melhor do que eu estou falando, converse com os franquiados da rede. Óbvio que não é todo mundo que é 100%, não. Não existe rede que está 100% franquiado ali realizado. Mas, com certeza, se a franquiadora estiver fazendo um bom trabalho, estiver dando um bom suporte, o franquiado vai reconhecer. Então, melhor, qualquer conselho que eu vou dar aqui, esse é o que você precisa fazer em primeiro lugar. Converse com os franquiados da franquiadora. porque a gente vende um negócio que às vezes é lindo, a gente não, porque ali a gente é bem pé no chão, mas às vezes você vai ver depois o buraco que é mais embaixo. Então, vai pesquisar um pouco mais a fundo o negócio, não age na emoção, vai pesquisar onde você está entrando. Boa. Eu atendi uma franquiadora, um fichar grande, 400 e tantas franquias que estavam com um problema homérico, problema de caixa, eu nem sei se que acho que quebraram. e eu fui lá meio que para fazer algum tipo de milagre que eu nem sabia que eu estava lá para fazer isso, mas entrei lá, comecei e falei, cara, acho que vai precisar de um milagre aqui. E qual era o problema deles? Primeira coisa é, muito monofranqueado de primeira viagem que nunca tinha tido um negócio e que compraram um sonho de que eles iam ficar ricos. Cara, não tem como funcionar um negócio desse. Não dá para vender isso aí. Pois é, imagina. Olhando só o número. Olhando só o número, o cara nunca teve negócio e de repente o cara comprou um negócio acreditando que ele ia ficar rico, que ele ia trabalhar pouco e tal. Não tem como funcionar isso. E aí, obviamente, quando eles entenderam que não era isso, eles começaram a se revoltar. Só que, cara, 400 franquias. É muito grande, muita gente, muita gente se revoltando ao mesmo tempo. Cara, e aí o negócio estava indo de mal a pior. Então, eu acho que tem muito isso também de escutar qual é a promessa que o franquiado está me fazendo. Exatamente. Eu posso nem acreditar nela. Eu sei que eu não vou ficar rico, mas se ele está fazendo aquela promessa para mim, é porque ele fez para todo mundo. Sim. Isso quer dizer que tem um monte de outros franquiados acreditando nisso e que em algum momento vai dar problema. E quando dá problema, dá problema com 50. Em cadeia. Em cadeia. E eles se comunicam, tá? Um pode estar lá no norte, outro pode estar lá no sul, que eles se encontram e se juntam para falar mal da franquiadora. E tem uma força gigantesca. Então, como que eu me blindo disso, né? Como que a gente pode fazer para se blindar dessa questão? A gente tem uma premissa dentro do mundo de franquias que... Uma premissa não, uma realidade. O franquiado, ele tem. Ele começa, assim, com a expectativa lá em cima. Só que daí, cara, ele começa a montar a loja, fazer a obra, construção, ele já começa a cair. Então, ele está aqui embaixo. Se você não tem realmente uma expectativa alinhada e você não está segurando a mão dele para elevar o tempo todo, porque é alto e baixo empreender isso aqui. Só que o franquiado, às vezes, não tem essa mentalidade de estar aqui, deixa eu fazer esse movimento, que esse movimento é comum, é normal do mercado, os altos e baixos. Mas aí, se eu tenho quem culpar... Lógico, é muito mais simples. Eu me isento da minha responsabilidade. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, de ficar... O próximo passo é esse. Nesse próximo passo, é esse o obstáculo. Quando o franquiado entra para a Carol Coxinhas, na reunião de alinhamento, a primeira coisa que eu falo é ponto comercial. Eu sei que você está super na expectativa de abrir o seu negócio, mas ponto comercial é talvez o mais crítico dessa fase de implantação. Então, vai demorar, vai frustrar, você vai mandar vários para nós aqui, a gente vai recusar, vai parecer que a gente não quer que você abra porque você está com pressa, está perdendo dinheiro, mas a gente precisa ser muito assertivo nesse momento, porque se não for assertivo aqui, tudo que a gente fizer depois vai ser um esforço insano para ter talvez pouco resultado. Então, sabe, aqui é essa, é essa questão que vai pegar agora, tudo bem? Transparência. Eu já estou ciente, exato, exato. Muita transparência, tem que ter. Os meus franqueados, todos têm meu telefone, todos podem me ligar. Isso não é porque eles, em qualquer momento eles me chamam e eu estou sobrecarregada, não é. Eu tenho departamento muito bem definido lá, mas a nossa relação, sim, é uma relação de proximidade. Quando tem problema, e quando vem para mim algum problema que deveria ir para a qualidade, por exemplo, é porque a qualidade não está fazendo um bom trabalho. Então, se está vindo para mim, é porque alguém está falhando ali naquele departamento. Eu consigo identificar isso muito rápido também. Então, essa questão de transparência, o franqueado ter contato direto com o dono, ok, hoje eu sou pequena, eu vou estar maior em pouco tempo, mas eu prezo muito por isso, sabe, Conrado? É o meu nome na porta, isso para mim é o meu nome na fachada, isso para mim realmente tem um peso e uma responsabilidade que eu pego para mim. Mas você é tão pequeno, não, precisa de pegar a lista de franquias, são 3 mil franquias no Brasil, é isso? Franqueadoras? Eu acho que estamos nesse número. É por aí. um percentual enorme, tipo, sei lá, mais da metade, talvez 60%, tem tipo, menos de 10 franquias. É. Sim, sim. Então, você está num quartil superior ali. Sim, estamos crescendo. É que a gente se compara com Cacau Show, com Peacet Libis, né? é uma bobagem, se comparar com um Cacau Show. É isso, mas a gente mira neles porque daí a gente vai atrás de quem é grande, né? Isso aí, referência. Sim. Isso aí. Então, a gente falou, se eu tenho uma franquia, como é que eu identifico o franqueado correto? Sim. Se eu quero escolher uma franquia para ser franqueado, como que eu faço? E se eu quero abrir uma franquia, uma franqueadora, desculpa, se eu quero abrir uma franqueadora, eu tenho uma empresa já e eu quero transformar ela em franquia. Muita gente fala, ah, eu quero transformar em franquia. Expandir o negócio. Expandir o negócio via canal de franquias. Aí eu sempre pergunto, será mesmo? Você está em processo? Você está... O que a pessoa que quer transformar a empresa dela numa franqueadora, ela tem que pensar? Em primeiramente, validar o modelo de negócio dela. Porque às vezes ela quer validar o negócio dela, mas nenhum negócio dela roda sozinho. E normalmente, a gente, franqueadora, se eu for vender produto, não é o mesmo preço que eu compro da franqueadora. Tem imposto de estado para estado, saiu da cidade outra coisa, você tem que dar o suporte, então você tem que colocar tudo na conta. Por quê? Uma coisa, ah, mas a minha empresa dá lucro. Dá lucro para você. Lucro para franqueado, a conta é diferente. Então, você entender que você tem que pensar com a cabeça, estruture o seu negócio, modele o seu negócio e trate ele como se fosse a franquia sua. O meu negócio comecei assim, lá atrás. Eu vou tratar o meu negócio como uma franquia. Eu brinco com os meus franqueados, que eu sento na cadeira de franqueado porque eu sou uma franqueada. Eu pago todos os boletos, eu tenho o dia, se eu não pagar no dia eu pago juros, eu pago royalties, eu pago propaganda, eu sinto que ele está sentindo na ponta. Então, eu consigo identificar muito rápido a dor porque eu estou sentada na cadeira de franqueado. Então, se você hoje quer ter uma franqueadora, seu negócio já tem que estar funcionando como uma franquia. Qualquer pequeno negócio, Conrado, deveria pensar como uma franquia. Porque se você pensa como uma franquia, você vai estar pronto para crescer a qualquer momento. Porque o negócio vai rodar sem você. O mito empreendedor. Exatamente. Como se fosse uma franquia. Exatamente. É isso daí. Então, quer dizer, se eu tenho a minha empresa e eu quero franquear a minha empresa, quero transformar, quero expandir no modelo de franquia, a primeira coisa é eu tenho que ter os meus processos, tenho que ter os meus indicadores, eu tenho que pensar que um cara que não tem a mesma experiência do que eu vai pegar a minha empresa e ele tem que ter lucro, sendo que ele tem mais taxas do que eu pago para me pagar. Porque ele tem a taxa de royalties, ele tem a taxa de marketing. Então, com isso, ele mesmo com isso, ele tem que fazer funcionar e ter lucro. Exatamente isso. Para ele abrir mais uma franquia e daí a gente expandir. Então, eu vejo muita empresa que chega para mim falando, ah, eu quero franquear que quando eu vou olhar minimamente para os processos, fazer algumas perguntas de indicadores, eles nem têm. Eu falo, cara, como é que você vai franquear isso? Não tem nem número, né, Corrado? Não tem nem número. Como é que você vai colocar isso na mão de uma pessoa que não tem a mesma experiência que você no teu negócio? Não tem como, cara. Você vai enganar o sujeito, o sujeito vai quebrar. Vai pegar o fundo de garantia dele, vai torrar numa franquia que ele vai quebrar. E aí cria-se aquele estigma que franquia não dá certo. Porque tem muita gente que vem com esse amadorismo no mercado e franquia não é para amador. Você tem que estar, mesmo começando com a primeira, você tem que entender que você precisa estar minimamente estruturado para você atender aquele franqueado que está chegando. Eu vejo que muitas franqueadoras não têm estrutura hoje. E para mim, falta de estrutura da franqueadora, se o negócio do outro quebra, é porque você não tem estrutura. Como você vai entregar o mínimo para o franqueado performar se você não tem estrutura? E essa estrutura não é tamanho, né? Não. É organização. É organização. Processo, indicadora, isso aí, apoio, suporte. E outra coisa, quando, o que eu estava vendo nessa franquia lá que eu me chamaram para fazer um milagre lá, que quando o franqueado percebe que ele não teve apoio, percebe que ele meio que foi engambelado ali, porque não tinha como aquele negócio dar muito certo. O cara tinha que ser muito bom para fazer dar certo. O franqueador, ele não ganha um cliente ou um parceiro insatisfeito. Ele ganha um inimigo pessoal. Total. É tipo, eu vou te matar, entendeu? É isso mesmo. É nesse nível, assim. Então, é até perigoso. Então, vamos lá. Eu estou fazendo essas três perguntas aqui, desses três públicos, porque eu vejo que você, no teu papel, de ajudar franqueados, franqueadores e futuros franqueadores ou franqueados, você consegue pegar esses vários papéis, uma vez que você começou lá do início, levantou a marca, tem indústria e realmente ajudar esses caras a entender onde estão as armadilhas e onde estão as oportunidades. e você já tem ajudado muita gente, né? Tenho. As pessoas me procuram bastante já nesse, sempre nesse começo, ou quando até já está meio grande. O que eu estou fazendo de errado? A gente vai lá e coloca o nosso diagnóstico em cima disso. Olha, falta isso, você precisa ajustar isso, organiza isso aqui primeiro. A gente vai lá e dá o beabá. Tudo que a gente ralou ali com a Carol Coxinhas, ralando ali, descobrindo aos longos dos anos, a gente coloca aí, eu falo que é uma metodologia mesmo, mas tudo por etapa. É uma metodologia. Uma metodologia. Uma metodologia. A franqueadora tem que ter metodologia. Você tem que entregar tudo para o franqueado. É, não, mas eu acho que tem uma outra coisa também. É uma metodologia de como ajudar esses públicos. Sim, sim, sim. Porque são públicos, são alguns públicos diversos, né? O franqueado, a franqueadora e aquela pessoa que quer fazer o seu negócio crescer. Eu quero expandir com o meu negócio próprio também. Então são, mais uma vez eu falo, todo negócio deveria ser pensado como uma franquia. Na minha palestra eu falo, seu negócio tem que ser uma franquia, mesmo que não seja, mesmo que seja uma eu presa, tem que ser pensado como uma franquia. Porque se você começa com o pensamento organizado, se você começa com o seu negócio da maneira correta, a hora que chega a oportunidade, você faz assim. Está pronto, né? É, o que aconteceu na pandemia com a gente. A gente cresceu muito rápido porque estava tudo muito organizado. Então foi fácil. O difícil é organizar. Às vezes as pessoas não têm essa noção de processo, mas depois de organizado as coisas acontecem muito rápido. E é nessa parte do processo de organização que as pessoas barram porque não é uma coisa simples de fazer, principalmente para quem está dentro do negócio, né? É, a pessoa está preocupada mais em vender do que organizar o negócio. Exatamente. Ela sente que organizar o negócio é perder de tempo, tem que vender. É. E aí, se você só vender, você vai chegar num teto muito baixo. E aí entra exatamente aquela frase que você gosta de falar, Conrado, que as empresas são grandes, elas são organizadas não porque elas são grandes, né? Isso. Mas elas foram, elas desde o começo... São grandes porque elas foram organizadas desde o início. Exatamente. É isso aí, é isso aí. Então, legal. Então a gente tem aqui alguns públicos, né? Você ajuda aqui só para quem está escutando a gente entender. Tem o franqueado, o franqueador, o futuro franqueador e o futuro franqueado. Sim. Cara, qual é a franqueia que eu escolho? Então são esses quatro públicos aqui, franqueado, franqueador, futuro franqueador e futuro franqueado. Sim. Legal. E você já tem ajudado. E quais são as dúvidas que as pessoas que chegam até você mais têm quando elas te perguntam? Normalmente é se o negócio delas realmente pode ser uma franquia. Boa. Vai ser um excelente. Tem muita, de fato, muita gente que olha para a franquia como se fosse tipo a fórmula mágica para ela ganhar dinheiro. É. E, cara, às vezes é um tiro no pé. Meu negócio pode ser uma franquia? Eu falo, beleza, vamos fazer alguns estudos rápidos internos aqui para a gente ver se realmente pode ser uma franquia. Porque a franquia é mais do que uma fachada e uma comunicação bonita. é mais do que uma loja bonitinha, tá? A diferenciação começa ali, mas diferenciação é uma das partes que vai compor o seu negócio como um todo. A franquia é muito mais processo do que uma bela fachada. Uma bela fachada é importante porque o branding é importante. E o branding, muitas vezes, ele é negligenciado. Eu trabalho muito o branding da minha empresa, mas ele é negligenciado. Esse tempo atrás, inclusive, teve um comentário na rede social, na minha rede social, que eu falei de uma questão de venda e o rapaz falou assim para mim, falei de embalagem. A gente trabalha muito a questão de embalagem porque a gente tem a comunicação da marca. Ele falou assim para mim, eu vendo na caixa de isopor e vendo X. Eu falei, ok, mas as pessoas querem comprar o nome da sua marca? É outro jogo. Comprar o seu produto é uma coisa. Querer comprar a sua marca, investir na sua marca é outra completamente diferente. Então, as pessoas, às vezes, têm essa limitação. Produto. Não. A marca transcende. Então, antes da marca, antes de aparecer, você tem que ser interno, depois externo. E essa conjunção. Essa junção. Um ou outro só. Você pode ter um negócio cheio de processo lindo, mas também, se não chamar atenção, ninguém vai querer investir. Ah, é uma biboquinha ali, eu não quero investir. Não, você tem que ter presença, você tem que ter uma marca forte, mas por dentro também tem que estar robusto, tem que ter a base fortalecida, porque senão não vai virar. É apenas uma engrenagem, né? É. Não é o todo. Não. É uma junção, gente. É uma junção de várias peças ali para um negócio ser uma franqueadora, para um negócio se transformar em uma franquia. É muitos pilares e muitas vezes os pilares é tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, porque você já está fazendo tudo aquilo, só que você não tem o processo daquilo tudo e se você está dentro ali, a tua visão é muito limitada, né? Olhar o negócio de fora é extremamente importante. É, fazer com que uma outra pessoa que não tem aquela experiência faça certo e ganhe dinheiro com aquilo, né? E, Conrado, muitas vezes a gente tem um negócio e a gente não sabe explicar, não sabe repassar. Eu sei fazer para mim, mas para explicar o outro é completamente diferente e esse é um desafio não só da franqueadora que quer começar, mas do time também. Eu tenho meu time, hoje eu não estou mais rodando as lojas, inaugurando loja todo o tempo, eu tenho meu time que faz isso, mas eu falo para eles, a premissa do aprendizado, do que a gente passa para o franqueado, a transferência de know-how, ela tem que ser mantida como se fosse eu ali ensinando e eu ensino como se ele fosse um bebê, porque no começo era um bebê e eu fui ali, era tropeçando, não, é as etapas e as etapas devem ser respeitadas, então eu sei que a gente é muito importante. A transferência de know-how, estou pronto para transferir do meu know-how, tenho clareza para transferência de know-how, então isso aqui é bem importante. Às vezes ele quer ter uma franquia, mas ele não tem nem funcionário bom ali na loja dele, aí não faz sentido, né? E é um conceito que se assemelha muito ao mercado de multinível. No multinível tem uma frase que é muito importante, que eles sempre, os líderes, sempre repetem, repetem muito, que é, não importa o que funciona, não importa o que funciona, importa o que é replicável, porque muitas vezes você vai pegar algo que funciona muito, pode até funcionar mais do que aquilo que é replicável, mas se não é replicável, esquece aquilo, não faça isso. Se eu vender dando uma consultoria, é óbvio que eu vou fechar muito cliente, mas não é replicável, porque o outro vendedor não vai conseguir ter a experiência que eu tenho. Então é melhor eu vender de uma maneira muito mais simples, até com uma taxa de conversão um pouco menor, menor, mas de uma maneira que muitas outras pessoas consigam fazer igual para que a minha empresa de fato venda num time comercial, e não só eu, é isso daí. Tem que ser replicável, e franquia é isso, tem que ser replicável. Uma franquia não tem que ter bala de prata, não tem, ah, gerente minha é muito boa, leva o negócio nas costas. perfeito. Não tem que ter. Nem o dono. Eu dei uma consultoria para uma franquia que ele falava, cara, está muito difícil fazer performar essas unidades aqui e tal, porque a gente está sem um gerente bom. E eu ouvia a primeira vez, ouvia a segunda, ouvia a terceira, ouvia a quarta, ouvia a décima, aí eu comecei a pensar, gente, mas, então, eu não tenho uma franquia, eu tenho, eu não tenho que ter uma franquia, eu tenho que ter uma fábrica de gerente, porque se não tiver gerente não tem loja, então, cara, eu não tenho uma franquia, eu tenho que botar na mão de uma anta, treinar a anta e a anta conseguir fazer o negócio direito, porque se não, o processo não está tão ajustado assim. Ô Conrado, isso é tão sério que eu, no momento que eu estou, eu voltei para a minha base e eu passo uma hora dentro da minha loja. Por quê? Pós-pandemia, mudou totalmente a percepção de mão de obra. Mudou demais, é outro público. E assim, eu estou lidando com nível sênior, ali, de pessoas que estão do meu lado no prazo direito. Só que o meu franqueado lida com quem está na ponta. Eu comecei a ter muito problema, falei, a gente sabe que tem um turnover grande, mas hoje está, eu não quero, eu vou embora, pego minhas coisas e tchau. Está nesse nível. Então, eu voltei para dentro, falei, é processo, vamos melhorar os processos, porque pessoas, a gente não pode contar com elas hoje em dia. Então, estou lá mapeando tudo, porque eu não quero que o meu franqueado fale, não estou crescendo, não estou vendendo, não pude fazer venda externa, porque eu tenho que ficar na loja. Não. Então, vamos melhorar ainda mais os nossos processos, para você não depender de ninguém, muito menos a loja depender de você, porque você vai fazer venda grande, é de fora para dentro. De dentro, ali de dentro para fora, o seu cliente cuida, você vai trazer venda de externa, você vai fazer parceria, você vai fazer coisas maiores, né? Tem um princípio bem legal de sucesso aqui, porque você permanece constantemente, se colocando no lugar da franquia, do franqueado, e pensando o seguinte, o negócio está mudando constantemente, o mercado não para, ele muda constantemente, as necessidades mudam, a experiência muda, então você se mantém sempre se atualizando, olhando para o seu próprio negócio e pensando. Sempre botando termômetro ali, o tempo todo, é isso mesmo, o tempo todo, botando termômetro. Muito bom. Então, Carol, você tem dois negócios, na verdade, na verdade três, sem falar da indústria, você tem a indústria, você tem a franqueadora, e você tem o teu negócio, Carol Martinelli. Sim. Que é o Carol, o negócio de, a Carol, ajudar franqueados e franqueadores. Exatamente, são três pilares ali. É isso daí, muito bacana. E esse negócio, Carol Martinelli, ajudando franqueados e franqueadores. Primeira coisa é, como que as pessoas te acham? Instagram, LinkedIn, eu falo que Instagram é a forma mais rápida, porque está todo mundo lá, com conteúdo ali o tempo todo. Você pode mandar uma mensagem lá no teu inbox, preciso de ajuda com a minha franqueadora. Com certeza, se eu não ver, minha equipe vai responder, com certeza. Legal, bacana. Carol Martinelli, Martinelli com dois L's no final. Carol C Martinelli com um L só no final. Exatamente, exatamente igual o que eu falei, Carol C Martinelli com um L só, ok? Carol C Martinelli com um L só, legal. Então as pessoas te acham pelo Instagram. Sim. Tá. Palestra, você está dando palestra também. Estou dando palestra, foi até na nossa consultoria, na nossa consultoria, porque eu sou do seu ecossistema. A Carol, ela é cliente já faz algum tempo, você fez a primeira mentoria em 2018, foi isso? 2018. 2018. Então ela é cliente de alguns programas nossos. Todos, Conrado, alguns não, passei por todos. É verdade, todos. imersão, outlier, imagens. Tenho o maior orgulho de falar isso. Verdade, é verdade. Gabaritei. Cara, que legal, é verdade, é verdade. Sucesso deixa pistas. Sucesso deixa pistas. Então, quer dizer, você, você, o que eu ia falar mesmo? Agora, agora, perdi. Bom, Da palestra. Da palestra. Então você está dando palestras, as pessoas podem te contratar para dar palestras para os seus franqueados, ou então uma empreendedora. Uma BF contratar você para dar palestra para franqueadores, etc. Eu falo realmente como sair do zero a expansão. como sair do zero a expansão. Exatamente. Nos ramos de alimentação. Deixo bem claro que o meu nicho é alimentação. No ramos de alimentação. Legal. Aqui tem muita franquia na alimentação. Sim, sim. É a minha expertise, né? É a minha expertise. Legal. Então, Carol C. Martinelli no Instagram. Mentoria, você dá palestras também. E o que mais? E o livro? Quando é que vai sair? Nossa, Conrado, o livro é uma... É o que eu ia perguntar, né? E agora? E o futuro da Carol, né? Carol, gostaria. O futuro é... Eu vou te ensinar como escrever um livro bom sem que você tenha que estar lá na frente do computador descrevendo. Aliás, eu estou pensando em escrever dessa maneira também. Você tem muito conteúdo. Qual é a questão? É você sentar e transmitir o conteúdo pelos dedos. Mas você pode contratar dedos de outras pessoas. É verdade? Então, eu comecei a escrever um livro assim, acho que vai ser também dessa maneira, que é uma reunião de uma hora, ou de duas horas por semana. Vai uma hora na segunda, uma hora na quinta. E o que você fala em uma hora é muita coisa. Se você organizar o pensamento, é muita coisa. Aquela pessoa vai passar uma semana escrevendo aquele conteúdo e vai olhar o teu... É uma palestra sua. Você vai falar, lê esse artigo que eu escrevi, vê essa palestra, pega esse texto da palestra, deixa eu conectar uma coisa com a outra aqui. Na reunião que vem a gente vai conectar isso com isso daqui pra você escrever. E aí depois o que você vai fazer é ler o livro e falar, isso aqui não, isso aqui muda, isso aqui sai direto pra cá. Na verdade é o teu conhecimento, é a mesma coisa. Só que você contratou uma pessoa pra simplesmente, quando a gente fala, espancar do teclado. Acabou. Só isso. É uma maneira mais rápida de escrever um livro. Eu acho que isso funciona muito, parceria. Parceria funciona pra tudo, pra mim. Esses dias eu vi um story... Não dá tempo. Esses dias eu vi um story do Robertinha Schick escrevendo um livro justamente nesse processo. Ele tava numa sala ali e tinha alguém que tava digitando. Isso. E ele conversando, E ele tá fazendo assim, né? Pra que a gente vai querer fazer tudo? Exatamente. O meu livro, provavelmente eu vou escrever assim, é o meu conteúdo, só que não fui eu que fiquei apertando cada tecla porque não dá. Aliás, faz tempo que estão me cobrando um livro, mas eu falo, gente, não dá tempo, eu não consigo. E aí alguém chegou pra mim e falou, não, mas quem disse que é você que tem que escrever? O que você tem é que transmitiu o conteúdo que você quer que esteja lá. de maneira detalhada, indicar essa palestra, ó, dá uma olhada nessa aula que eu dei, tudo, e aí sim, alguém vai lá e escreve, você lê, muda o que você quiser mudar, alguém muda, você lê, ó, validou, imprime e coloca no mercado. Eu sei que as suas apostilas, né, Conrado, já são livros, né? Já são livros, né? Exatamente. Nossa, eu devoro, devoro, devoro aquilo. Mas muito bom, Carol, muito bom, muito bom mesmo. Obrigada, Conrado. Todo mundo já sabe como te achar, a gente tem muita gente aqui que certamente, acho que tem mais empresários que escutam esse podcast que pensam em transformar o negócio deles numa franquia e não sabem se dá ou não. Sim. Tá? E tem alguns franqueados também, mas a maior parte é quem, empresário, quer transformar numa franquia ou tem essa dúvida. E aí a gente chega no título do nosso podcast, a gente sempre coloca o título no final, né? Então, será que o título poderia ser, por exemplo, o seu negócio pode virar de uma franquia? Nossa, é uma pergunta que eu recebo o tempo todo, acho que é um ótimo título. Ótimo título. Legal. Então vai ser isso, o seu negócio pode virar de uma franquia? Legal, ótimo. Então vai ser esse o título, o seu negócio pode virar de uma franquia? Posso dar um presente para vocês? Acho que pode. Uma marca tem que ter diferenciação, aqui não tem coxinha, tá, gente? Mas aqui tem os diferenciais da marca, porque eu venho do commodity, como eu diferencio, como eu diferencio, né, minha marca? Porque coxinha tem em todo lugar, mas, cara, coxinhas tem os seus diferenciais. Recebidos. Então vamos ver, vamos ver o que tem aqui dentro. Abre aqui. Ah, que legal. Olha só, gente. Sabe que eu coleciono caneca, né? É, que legal. A gente tem toda essa comunicação da marca, porque para a gente, é o que, eu falo que eu quero, eu sempre quis ter uma marca que não matasse só a fome, mas que chegasse no coração e na mente do cliente. A gente hoje consegue fazer isso. Deixa eu ver. Olha, tem um, é uma história de quadris, né? A gente tem a história de como surgiu. Na verdade, Conrado, cada produto nosso é um personagem, que a gente tem historinha, tem música, a gente também está no entretenimento com a Carol Coxinhas, tem clipe musical, é bem interessante. Muito legal. E um projeto social também. A gente, a gente tem um público infantil muito grande e a gente fez essa revistinha que foi distribuída, ainda é, para ensinar a criança como ela se proteger e contra o abuso infantil e a exploração sexual. Nossa. Então a gente está por trás desse projeto social e também e a gente fala isso de uma maneira simples, lúdica e leve para que a criança entenda e eu falo, se a gente conseguir salvar um, fez todo sentido. Muito massa. Como a gente gosta de falar, tudo é aula. É. Tudo é aula. Você é forte e tem poder. Que legal, cara. Que legal. E a gente fez um trabalho bem intenso em escola, os franqueados nas suas unidades e a gente se juntou também ao projeto Eu Me Protejo, que é maior do que a gente ainda. Então a gente fez um dia na Carol Cotinhas que toda a venda de copo P, uma porcentagem seria revertida para esse projeto, porque onde a gente não chegava, o projeto chegava. E por que na escola, né? Porque a maioria dos casos de violência sexual ocorre dentro de casa. Então na escola a gente ensina a criança e a gente teve, Conrado, mais de um relato que depois disso aí a criança conversou com a professora. Então pra gente foi bem forte porque a gente conseguiu atingir realmente aquilo que a gente queria que era educar e prevenir antes de qualquer coisa, né? Mas também intervir caso fosse necessário. Muito legal. Muito legal. Cara, um cara que faz um negócio desse, nem os bandidos respeitam esse cara. É surreal. Nem os bandidos. O bandidão que fascina, que mata, que esfola, nem ele respeita um cara desse. Conrado, e os números? A gente não tem noção porque muito não é divulgado, mas é assustador. A gente foi fazer uma pesquisa aprofundada pra fazer material e tudo mais na minha cidade de 40 mil habitantes. Eu fiquei estarecida. É pelo menos três denúncias por semana. E não chega pra gente público ali como habitantes da cidade. Só quando tá num nível muito extremo. Mas isso é muito. É muito. Tem... As crianças precisam de proteção. Três daquilo que as pessoas ficam sabendo. Ficam sabendo. Que chega até um conselho tutelar, até uma delegacia civil. Por trás desses três deve ter trinta. muito, muito. E cada vez mais a gente vai ter que blindar. Porque após pandemia parece que tudo piorou. Então a gente tem esse cunho social sim porque criança é um público muito forte nosso. A gente tem o nosso trabalho social por trás da marca. Eu posso utilizar minha marca pra fazer uma coisa boa. Muito bom. Excelente. Excelente, Carol. Excelente. Gostei muito. Muito bom. Feliz. Gostei muito. Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Incrível. É isso aí. Gostei muito. É isso. Obrigada, Conrado. Obrigada. Gente, eu sou assim... Tô super feliz de estar aqui. Não vou fingir costume porque Conrado é referência pra mim ali. Tá nas minhas... Tá na minha lista de mentor desde muito tempo. Obrigada, Conrado. Você me ajuda muito na minha empresa. Se a minha empresa hoje desenvolveu e tá onde tá, posso ter certeza que tem muita coisa tua ali porque eu aplico, tá? Eu vou lá, eu sento na cadeira, eu aprendo e eu aplico. É isso aí. Tem muita coisa minha, mas tem muito mais coisa ainda sua. Ali a gente faz um conjunto. Executa, né? Uma executora. Uma executora. Isso aí, vai lá e faz. Muito bom. Obrigado pelo convite, por ter aceitado nosso convite aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela parceria desde 2018. A gente ali se acompanhando ali os crescimentos, muito bacana. Ainda tem muito chão pela frente. Tá só no começo. Isso é o limite. Obrigada, obrigada, pessoal. Maravilha. É isso. Então, acabou. Acabou o nosso podcast. Meus amigos, muito obrigado por vocês terem assistido esse podcast até agora. Um grande abraço. Até o nosso próximo episódio. Fiquem em paz e até a próxima. Falou, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.